Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Esperar o pessoal aparecer, que dá sempre um delayzinho, assim, daqui para o YouTube. E tchau. Agora já apareceu aqui, tem 18 pessoas online. Pessoal, avisa se vocês estão me escutando direitinho, se está tudo certo. Pessoal, avisa se vocês estão me escutando direitinho, se está tudo certo. Eita. Ah, agora sim. Acabou de aparecer. Estamos sim, tudo certo. Então, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos de volta a esse dia de pôr curso, né? Que é sempre bem especial. Eu estou aqui hoje com o Fernando, mais conhecido como Lele. Vou apresentar ele para vocês. Ele vai dar uma palestra, que o título é Ecologia, Evolução e Conservação de Plantas de Afloramentos Rochosos. Ele é professor do Departamento de Genética e Ecologia e Evolução do UFMG, com experiência na área de Botânica e Ecologia Vegetal. Trabalha no Centro de Síntese Ecológica e Conservação e faz parte do grupo editorial Flora Ecology and Evolution. E, ai gente, perdoa o inglês aqui, que eu não sei se não, Lele. Se você quiser me ajudar, seria o CID, CID Science Research? CID Science Research, né? Isso mesmo. É entusiasta da divulgação científica como ferramenta para tomar o conhecimento científico em políticas públicas de conservação. E atua em projetos de extensão e consultoria relacionados a políticas públicas de conservação da biodiversidade e restauração ecológica. Lele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É a palavra toda sua. Obrigado a você, Laura e a Isabela, pelo convite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É a palavra toda sua. Eu vou começar a compartilhar a minha tela e aí vocês me falam se está tudo certinho. Aí, está beleza, Laura? Acho que agora foi. Deixa eu projetar aqui. Prontinho, Lele. Vou sair aqui. Qualquer coisa você pode me falar no chat, tá bem? Boa palestra. Obrigado. Então, gente, obrigado pelo convite aí para poder falar sobre isso. Minha palestra vai ser sobre ecologia e evolução e a conservação de plantas que estão associadas com esses ambientes específicos, são os afloramentos rochosos. E é uma palestra bem da área científica, diferente um pouquinho da Deise, que falou sobre a parte de consultoria, mas parecido com o que o Tiago falou também, uma parte mais acadêmica. Então, acho que a primeira coisa, a mais importante que a gente precisa ter claro hoje é que a biodiversidade não está homogeneamente distribuída no planeta. A gente sabe isso, que isso é verdade, tanto para plantas quanto para vertebrados, invertebrados e micro-organismos. Então, a gente tem a tendência dos organismos serem mais diversos, das comunidades serem mais diversas em relação aos trópicos. Então, mais nas regiões polares e temperadas, a gente tem uma diminuição da diversidade e ela aumenta em direção às regiões tropicais e equatoriais. Mas a gente sabe também que existem várias exceções a esses padrões também. A gente tem exemplos típicos das montanhas, então a gente pode olhar, por exemplo, os altos aqui, os cálcasos e as ilhas, que são outras regiões que a gente sabe também que são extremamente ricas em biodiversidade e somente esse gradiente latitudinal de espécies não explica essas variações. Então, a gente vai falar também dessas plantas que estão em afloramentos rochosos, que são uma grande exceção a esses padrões latitudinais de diversidade. Para a gente começar introduzindo, a gente precisa lembrar, então, ou aprender pela primeira vez, que esses afloramentos rochosos são ambientes extremamente estressantes. A gente vai caracterizar ele daqui a pouquinho. São centros de diversidade biológica, são centros de endenismo geográfico ou edáfico. Vou detalhar isso um pouco mais. E justamente por serem ambientes muito estressantes, lá ocorre, então, o surgimento e a manutenção de diversas adaptações espetaculares a esse tipo de ambiente. São comunidades, ecossistemas que fornecem uma série de serviços que contribuem para o bem-estar humano. Nós vamos detalhar um pouco sobre isso. e ambientes que estão sob forte impacto antrópico. E a gente vai discutir um pouco sobre estratégias para conservação e restauração desse tipo de ambiente. Eu vou focar mais nesses três, que são os mais comuns, os quartos íticos, os ferruginosos, os graníticos. E menos nesses calcários aqui, apesar desses afloramentos calcários também serem centros de diversidade e endemismo. Mas a gente vai focar nesses três, entre os quatro principais tipos de afloramentos rochosos que existem. Só para a gente começar a ter uma ideia disso aqui, a gente tem imagens aqui dos campos rupestres, mostrando as rochas aflorando. Então, se você mora em Belo Horizonte, possivelmente, se olhar pela janela para fora, você vai conseguir ver esse tipo de vegetação. Aqui é uma foto da Chapada dos Veadeiros, aqui na Serra de Cipó e aqui no quadrilátero ferrífico, onde a gente tem os afloramentos ferruginosos. Então, bem perto aqui de Belo Horizonte, a gente tem exemplos desses locais que são tão antigos e típicos na nossa região. Só para a gente começar a ter uma ideia, uma dimensão desses ambientes, aqui no quadrilátero ferrífico, a origem desses ecossistemas é de 2,5 giga anos. Isso significa 2,5 bilhões de anos atrás que ocorreu a gênese, a formação dessas regiões onde existem esses depósitos de ferro que hoje são explorados para mineração, para construir basicamente tudo que a gente utiliza hoje. Então, quer dizer que nem existia vida eucariótica ainda e esse ecossistema, a parte geológica já estava começando a ser formada. E aqui a cadeia do espinhaço, a Serra de Cipó, por exemplo, ela foi formada, a parte central da cordilheira começou a ser formada há 1,8 bilhões de anos. Isso é bem antes da própria Pangeia, anterior aos dois supercontinentes que surgiram aí. Então, é uma coisa bastante antiga que existe no planeta e a gente não tem muita dimensão disso daí. Esses ecossistemas, além de serem bastante antigos, eles ocorrem sob solos que estão extremamente pobres e são muitas vezes superficiais ou mesmo ausentes. Eu vou mostrar algumas fotos nos próximos slides, onde vocês vão ver que basicamente as plantas crescem diretamente sob a rocha, onde basicamente não existe nenhum tipo de solo. E quais são as consequências disso? Solos extremamente pobres vão ser uma pressão seletiva porque as plantas têm que lidar com estratégias especializadas de aquisição de recursos de nutrientes minerais. E esses solos superficiais, então, são uma pressão para que elas possam lidar com uma seca sazonal. O solo não acumula água, então as plantas não têm acesso ao recurso hídrico durante maior parte do ano. Outros fatores que fazem esses ecossistemas bastante especiais também são que eles são associados a montanhas e aí eu vou focar em especialmente alguns deles. É óbvio que nem todo afloramento de rocha está associado à montanha, mas nós vamos tentar focar neles e esses ambientes são naturalmente fragmentados. Então, é como se a gente tivesse ilhas de altitude. Isso no inglês é chamado de sky islands, ilhas que ficam no alto das montanhas, isoladas de uma matriz de vegetação de baixa altitude que é praticamente impermeável à migração das espécies. Então, esses três fatores contribuem para que esse tipo de ecossistema rupícola sejam considerados centros de diversidade, endemismo e refúgios climáticos também. Então, são ilhas de altitude onde, quando ocorrem mudanças climáticas, elas podem receber algumas espécies e aí depois, quando o clima se torna mais favorável, essas espécies podem descer novamente e recolonizar o ambiente de baixas altitudes. E aí, ao contrário do que a gente intuitivamente pode pensar, esses ecossistemas que estão entre os mais pobres do mundo são entre os mais diversos do planeta. Então, a gente geralmente pensa que quanto mais rico é o ecossistema, em termos de nutrientes, maior diversidade de espécies. Isso não é verdade. Isso é exatamente o contrário disso. Se você fertiliza muito um determinado ecossistema, o que acontece é que você está selecionando a competição de umas poucas espécies que serão dominantes naquele local e isso diminui a diversidade de mato. Então, aqui hoje a gente vai falar especialmente sobre os campos rupestres que ocorrem em Minas Gerais, ocorrem em Goiás, na Bahia. Nós vamos falar sobre os tepuís que ocorrem lá no norte da América do Sul, na fronteira do Brasil, Venezuela, Roraima. Tem campo rupestre ocorrendo na Bolívia também. Nós vamos falar sobre os quadriláteros ferríferos, sobre um pouco de Carajás, onde é outra província mineral muito importante. E vamos falar sobre os Inselberg, que são os acolores graníticos que estão associados especialmente à Mata Atlântica e um pouquinho lá na Caatinga também. Esse é um artigo que foi publicado pela Deise, que deu a palestra para vocês hoje de manhã. Só para vocês verem um pouquinho da distribuição geográfica desses ambientes, aqui a gente tem os pontos à direita, onde foram registrados coletas, onde as pessoas chamavam de campo rupestre. E a gente nota que são pontos que estão naturalmente fragmentados na paisagem. A gente não tem uma continuidade geográfica, como tem a Amazônia, por exemplo, que a gente sabe que ela ocorre de uma forma contínua na região norte, no Cerrado, no Planalto Central, a Caatinga, no Nordeste, a Mata Atlântica, aqui na costa. O campo rupestre está amplamente distribuído como manchas, como pequenas ilhas isoladas de altitude, imersos em quase todos os biomas do Brasil, exceto nos pampas. Então, isso aí é só para a gente mostrar essa natureza fragmentada desses afloramentos rochosos. Então, aqui exemplos de campo rupestre, essas ilhas de altitude que ocorrem. E lá embaixo a gente tem uma matriz onde essas plantas que são endêmicas de campo rupestre não conseguem descer. Então, elas não conseguem transitar em regiões onde o solo é bastante rico, comparado com esses solos quartizíticos aqui, que basicamente não tem quase nenhum nutriente, especialmente fósforo. Então, lá em cima das montanhas, a gente tem uma flora, e por que não dizer uma fauna também muito especializada, e por muitas vezes endêmica, onde a gente não encontra essas espécies em nenhum lugar mais do mundo. Aqui é uma região no Nordeste de Minas Gerais, mas isso é característico também do Rio de Janeiro, o próprio pão de açúcar, que é o mais famoso dos Inselbergs. Inselberg, a palavra tem origem alemã, é ilha de montanha, que tem esses afloramentos graníticos. E aí as plantas crescem diretamente sobre a rocha. Então, notem aqui, gente, uma série de espécies de cactos, colecérculos cereus, algumas bromélias, existem orquídeos que crescem diretamente sobre a rocha. Então, é óbvio que essas plantas aqui evoluíram estratégias para sobreviver e triunfar em um ambiente onde praticamente não tem recurso mineral e hídrico. Sol tem demais, então tem até em excesso. Elas também desenvolveram uma série de estratégias para poder sobreviver em um ambiente onde tem excesso de luz. E aí muitas dessas plantas que ocorrem nesses afloramentos rochotos são alvo de coletores ilegais. A gente vê pessoas comerciando ou vendendo e comprando cactos, bromélias e orquídeas no centro da cidade. Basicamente, coletas ilegais que são feitas especialmente lá na Serra do Rolamoça. Então, olha só, esses afloramentos rochosos estão distribuídos em vários locais do planeta. Isso daqui é no oeste, sudoeste da Austrália. A gente tem uma vegetação, se a gente observar, bastante parecida com nossos campos rupestres. A gente tem uma forma de vida dominante na vegetação desses arbustos que a gente chama de arbustos ericoides. São arbustos que têm uma forma de vida onde as folhas são muito pequenas e as folhas são muito próximas umas das outras. A gente chama de folhas imbricadas, onde uma folha faz sombra na outra justamente como uma forma de permitir que elas não percam tanta água assim, pelo excesso de luz, pela dissecação. Mas isso aqui é uma foto. Na Austrália, a gente tem um dingo aqui, que é aquele caníde australiano. Então, notem, gente, o acúmulo de água. Esse é um dos serviços mais importantes associados aos afloramentos rochosos. Então, eu vou mostrar uma série de fotos para vocês aqui, onde a gente pode mostrar que esses afloramentos rochosos são a fonte de uma série de recursos hídricos. E se a gente pensar no Brasil, por exemplo, a maior parte dos rios nascem nos campos rupestres. Com exceção da Bacia Amazônica, se a gente pensar no Brasil central, no Cerrado, e algumas áreas de Mata Atlântica também, os grandes rios nascem exatamente nesses topos de montanhas que são dominados pelos campos rupestres. Então, conservar os campos rupestres é fundamental para a gente conservar nossos recursos hídricos, que são a base da vida de dezenas de milhares, de milhões de brasileiros. Olha aqui, a gente tem, então, afloramentos ferruginosos e, mais uma vez, a água. Esses afloramentos ferruginosos são bastante porosos, então, eles permitem a percolação da água e o acúmulo e vai sendo liberado aos poucos com a chegada da estação seca. Então, é como se fossem esponjas, né, que acumulam água na estação chuvosa e vão liberando lentamente à medida que vai ocorrendo a seca. Então, notem isso aqui, gente, algumas espécies suculentas também, né, que conseguem sobreviver, acumular. Tem um outro tipo de fotossíntese especializado que vocês devem lembrar, né, que é o metabolismo ácido das trassuláceas. Isso também é relativamente comum nesse tipo de afloramento. Só que isso aqui não é no quadrilátero ferrífero, isso é na Índia, tá? Isso é no oeste da Índia, onde a gente tem também umas formações ferríferas bandadas muito similares ao que existe no oeste da Austrália, ao que existe aqui no quadrilátero ferrífero e lá em Carajás, tá? Olha só, um afloramento rochoso, granítico, em seu berne, né, que poderia muito bem ser aqui em Tioflotone, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, mas também é na Índia, tá? E mostrando novamente a água associada com esse tipo de ambiente, tá? Então, a chuva cai, vai escorrendo pela rocha que vai se acumulando perto desses em seu berne. Então, eles são uma grande fonte de água em muitos locais no planeta. E existem algumas populações tradicionais nesses tipos de locais onde a gente encontra tradições culturais associadas à coleta dessa água. Então, é bastante comum isso em Denim, na costa do Marfim, em Madagascar e alguns locais do sul da África também, tá? Isso daqui, gente, é na cidade do Cabo, né? A famosa Table Mountain, que é o ícone da cidade do Cabo, lá na África do Sul, onde a gente tem a vegetação que é basicamente idêntica ao campo rupestre, né? Que são os celebrados fimbros, região temperada com a maior biodiversidade de plantas no nosso planeta. Então, notem aqui, gente, né? Uma configuração muito semelhante ao que a gente tem na Chapada Diamantina, na cadeia do Espinhaço. Novamente, aqui, o acúmulo de água, tá? E aqui é o mar, tá? Então, essa é uma montanha de mais ou menos mil metros de altitude. No extremo sul da África, tá? De altitude 33 e pouquinho. Afloramentos rochosos, aqui em Madagascar, afloramentos ferruginosos, muito semelhante ao que a gente encontra aqui no quadrilátero terrífero, na nossa Chapada de Canga, tá? Algumas áreas, então, na África do Sul, no Sudoeste Austrano. Então, essas áreas de afloramentos rochosos muito pobres, de montanhas, como vocês podem ver aqui, elas são encontradas em diversos locais do mundo. E, algumas vezes, é até difícil a gente descobrir qual local que a gente está se referindo, tá? Elas têm uma similaridade florística também relativamente alta. Algumas famílias são semelhantes entre si. Alguns gênios. Aqui a gente tem Chires que ocorrem no Brasil, algumas Chires que ocorrem na Austrália, Drózera no Brasil e na Austrália. Eu, por ser bem honesto, gente, nem lembro mais qual que é a foto do Brasil, qual que é a foto da Austrália, tá? Mas isso daqui não é no Brasil, nenhuma dessas duas fotos, tá? As duas são de Madagascar. Aqui a gente tem nossos velozes e o grupo irmão de velozes, que é xerófita, ocorrendo lá na África do Sul e também em Madagascar, né? São plantas que têm uma origem que a gente chama de origem, a biogeografia delas e a origem é uma história como um gondwânica, né? Que elas surgiram, se espalharam por toda a gondwana e a gondwana quando se fragmentou, então, dando origem à África, à Austrália, Índia que subiu depois, se separou da Austrália, mais ou menos 90 e poucos milhões de anos, na verdade 60 e pouquinhos, e o Brasil se separando da África entre 120 e 120 milhões de anos atrás, essas famílias já tinham surgido, então elas permaneceram aí como indicadores, como uma assinatura dessa gondwana. Então, se você pegar o continente americano, o sul da África, até partes um pouco mais ao norte da África também, se a gente estiver um pouco mais lá no Congo, tá? A região do oeste da Índia, o sudoeste da Austrália e Madagascar, vocês vão ver uma similaridade florística e fisionômica muito grande também, então, reforça a ideia dessa origem gondwânica, tá? A gente tem formas de vida muito semelhantes, que a gente tem umas velozes e aqui a gente tem as chantorreias, que é uma família completamente diferente que tem lá na Austrália, tá? E é muito interessante, gente, a convergência evolutiva que existe nesses grupos aqui, tanto as velozes quanto as chantorreias e também as quínguias, que são uma ordem endêmica de plantas das hipogonaves, que é endêmica lá do sudoeste australiano, elas produzem uma resina que é bastante inflamável, e essa resina ela foi utilizada pelos tropeiros, pelos grandes bandeirantes que tiravam o ouro aqui de diamantino e levavam para exportação no Rio de Janeiro e até Portugal durante o período colonial, eles utilizavam basicamente essas velozes, cortavam os ramos da veloz e tacavam fogo e a resina que é bastante inflamável, então, servia para manter a chama durante muito tempo e assim, então, eles iam desbravando o caminho. E é interessante, gente, que as chantorreias são muito semelhantes, elas têm essa resina também e lá os aborígenes australianos também faziam esse mesmo processo de cortar esses ramos e incendiar para poder usar como tochas. aqui a gente tem famílias totalmente diferentes apresentando uma morfologia bastante similar e aqui essa é a Austrália e esse aqui é no Brasil, mostrando que a característica do ambiente é bastante semelhante. Então, pensando nisso há 12 anos atrás, o professor Stephen Hoppe criou essa teoria que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a teoria de Oakville ou que significa paisagens antigas que são climaticamente tamponadas e são muito biodiversas apesar ou por causa da infertilidade do solo. Então, esse é um extremo, é um grupo de ecossistemas que está num extremo e no outro extremo disso são as paisagens jovens que são frequentemente perturbadas, ou seja, elas não são climaticamente tão estáveis e ocorrem sob solos bastante férteis. E esse tipo de paisagem que a gente chama de Iodfellus, o nome nem é tão bonito, é obviamente o tipo de ambiente mais estudado no planeta, onde a gente então deriva toda a nossa, a maior parte do nosso conhecimento ecológico, evolutivo e de conservação também. Então, a ideia original do Hoppe é que esses ecossistemas chamados Oakville são muito diferentes dos Iodfellus, então as estratégias de conservação, manejo e restauração têm que ser diferentes para esses ambientes também. Só para vocês terem ideia, onde que seriam, ocorreriam esses Oakbills, esse é um mapa que já está na verdade desatualizado, esse é um artigo de 2016, mostrando que pelo menos 12 dos 35 hotspots de biodiversidade têm áreas significativamente cobertas pelos chamados Oakbills. então se a gente for nesses locais aqui na Mata Atlântica, no Cerrado, nessa região aqui do oeste da África, Costa do Marfim, Gabon, Gabão, aqui a gente tem vários locais, aqui na Índia, como eu falei para vocês, Maragascar, África do Sul, e aqui a gente tem a montanha de Drakensberg, que é um lugar incrível, aqui as Blue Mountains na Austrália, todos esses locais são recobertos por essas vegetações que se estabelecem em regiões muito antigas e pobres em nutrientes, tá? E esses Yodfels, ao contrário, são esses ambientes que foram estudados por Darwin, pelo Lamarck, pelo Linneu, por uma série de cientistas europeus que são ambientes, pessoas que viveram realmente em locais que sofreram aquelas glaciações do Pleistoceno e essas áreas onde eles vivem hoje, elas foram cobertas por gelos em quilômetros, locais onde tinha três quilômetros de neve cobrindo essas regiões. Então a famosa era do gelo ocorreu nesses locais aqui, mas nesses locais chamados de Oakville isso não aconteceu não, tá? As nossas florestas tropicais, em certa medida, são mais parecidas com esses Yodfels do que com os Oakbills, tá? Nos Oakbills não ocorreu nem vulcanismo, nem glaciação, nem orogênese recente, tá? Então pelo menos aí desde o Cretáceo há uns 90 milhões de anos mais ou menos, gente. Olha que interessante, os Tepuís, região do Campo Oste, da Serra dos Pinhaços, a região do Cabo, olha só o oeste da Índia, Madagascar, e o sudoeste da Austrália, que são esses locais mais icônicos, já estavam presentes aqui há muito tempo, são bastante antigos. Onde é que está a Inglaterra e a Escandinávia aqui, gente? Nem surgiram ainda direito, tá? Então 90 milhões anos de anos, olha, a África já havia se separado do Brasil, tá? E é que a Flora Gondwânica já tinha surgido e esses ambientes aqui, ó, que foram os mais estudados pelos europeus e norte-americanos, nem tinham sido formados ainda, tá? Então são bem jovens comparados com o que a gente tem, tá? E essa teoria, ela prediz, então, que essas espécies, elas devem, que desses ocubios, elas devem ter algumas coisas em comum, devem funcionar de forma similar. Então os campos rupestres, os inselbergs, as cangas, os afloramentos ferroginosos em geral, elas devem ter uma série de, essas espécies nesse ambiente devem ter uma série de adaptações, de convergências funcionais. A primeira delas é que elas devem ter uma dispersão reduzida, altas taxas de endemismo em raridade. Isso é bastante verdade, né, gente? Se a gente olhar para os frutos nas plantas de campo rupestre, vocês vão ver que, basicamente, não existem adaptações para dispersão de sementes em uma grande maioria das espécies. O Thiago falou com vocês hoje sobre os diferentes síndromes de dispersão de sementes. Aqui, basicamente, não existem nenhum, não existem mecanismos óbvios para dispersão, né? Basicamente, é barocoria. A semente cai no pé da planta mãe. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de plantas que têm altas densidades populacionais, formam até, entre aspas, monodominância, porque o local mais apropriado para a planta crescer, o filhote, a plantinha, é próximo da planta mãe e não distante da planta mãe, como prediz aquela teoria de Jansen Conell que está em todos os livros de ecologia. Então, vários grupos muito representativos e endêmicos de campo rupestre, dominantes em algumas regiões, são exemplos de reduzida dispersabilidade, tá? Taxas de endemismo também bastante altas, isso também é comprovado, né? Se a gente testar essa predição de que muitas espécies são endêmicas, realmente, isso é verdade, tá? Uma outra ideia é de que nesses óbvios a gente tem a persistência de linhagens antigas e isso é verdade também. Olha só, aqui a filogenia de velozeácea, a gente tem xerófita, né? Mostrando aqui o que ocorre, na verdade, tem algumas xerófitas que ocorrem no Congo, tá? São plantas iguais às velozes, a gente no Zimbábue também, é muito bonito isso, tá? E aqui a gente tem as nossas velozes e as barbacenas ocorrendo nos campos rupestres, nos tepuís também, tá? E aí, em montanhas também a gente vai ter em uma menor medida barbaceniópsis lá nos Andes, tá? Essas plantas, muitas delas surgiram aproximadamente 10 milhões de anos atrás, ou seja, o surgimento dessas plantas lá no Plioceno, Mioceno, é bem anterior ao que é predito, né? Pelaquelas mudanças climáticas que ocorreram no Pleistoceno, e essas mudanças são mais ou menos 2 milhões de anos pra frente, tá? Então, essas plantas estão aí a 5 vezes mais tempo do que essas oscilações climáticas da Era do Gelo, tá? Bastante antigas. Isso sugere pra nós, percebam, gente, que grande parte dessas linhagens aqui, que estão mostradas em vermelho, são plantas que têm essas estruturas subterrâneas aqui, que a gente chama de xilopódios, tá? Que são essas estruturas subterrâneas lenhosas que permitem a rebrota, tá? Então, a rebrota é quando passa o fogo, rebrota quando tem uma seca sazonal, e rebrota quando um herbívoro come a planta, tá? Então, isso sugere que essas plantas que têm esse porte herbáceo, herbostivo, ericoide, representam, então, que estão presentes no campo rupestre, sugerem que essa vegetação seja a vegetação aberta mais antiga na América do Sul, tá? Então, se a gente chegasse aqui há 10 milhões de anos atrás, provavelmente a gente encontraria um cenário que é relativamente semelhante ao que a gente encontra hoje, tá? Existem algumas linhagens que são bastante recentes, mas existe a persistência de linhagens antigas recuperadas aí nas filogenias moleculares, apesar de que, de forma geral, a gente não pode negar que no Pleistoceno ocorreram uma série de mudanças que levaram à irradiação de vários grupos endêmicos de campo rupestre também, tá? Muitas dessas espécies, elas ocorrem em ambientes pobres em nutrientes, como eu falei. Então, é impossível crescer rápido e crescer muito e reproduzir nesse tipo de ambiente onde os recursos são limitantes. Tem alguns estudos mostrando plantas com alguns milhares de anos de idade, e a gente tem o exemplo da veloza gigante, um exemplo típico de uma planta bastante velha, um indivíduo bastante velho. E a razão disso é basicamente porque as plantas de campo rupestre, elas acabam desenvolvendo uma síndrome que a gente chama de estresse-tolerância, que é basicamente as plantas crescem muito lentamente, então elas não investem em crescimento, não investem em reprodução, elas investem em sobrevivência. Então elas não têm uma profusão de sementes. Isso tem implicação para a restauração. Se a gente corta ou ocorre um distúrbio em um ambiente desse, a gente não pode esperar que a vegetação cresça rapidamente porque isso não vai acontecer, não existe recurso suficiente para isso. Então elas não vão produzir muitas sementes se não conseguem produzir uma grande quantidade de mudas. Se a gente pegar todos os ambientes campestres do mundo, a gente tem aqui comparação dos campos rupestres arenosos e pedregosos comparando com o que a gente tem no planeta. Isso aqui é uma medida que a gente chama de área foliar específica. Não quero que vocês entendam esses detalhes, só quero que vocês pensem aqui, é o quanto de massa de carbono que uma espécie aloca para uma mesma unidade de área. Então a gente pode entender isso pela área específica ou pela massa específica, que é dividindo a área sobre a massa ou dividindo a massa sobre a área. Notem, gente, que os valores para o campo rupestre são algumas vezes menores do que a gente tem ao redor do planeta. Isso significa que essas são entre as plantas mais estressantes, mais tolerantes ao estresse, perdão, que a gente tem no planeta. E se elas têm uma área foliar específica muito baixa, significa que a capacidade delas de converter a energia da fotossíntese em biomassa é muito baixa também. Então elas crescem muito lentamente por causa disso daí. Mas são muito protegidas contra herbívoros, são muito protegidas contra inimigos naturais, então elas não crescem muito, mas conseguem sobreviver frente aos estresses. Eu não vou entrar nesses outros detalhes aqui não, porque eu irei gastar muito tempo. Bom, gente, eu acabei de dizer para vocês que a dispersão é bastante reduzida nessas plantas. Então como que elas vão manter uma diversidade genética sendo que as populações podem ser pequenas e as sementes não dispersam a longas distâncias? Uma das ideias, então, é que a seleção favoreceu polinização a longa distância. Então a gente espera que em ambientes como esse a gente tenha uma grande proporção de espécies dispersas por aves, no nosso caso são beijaflores, e abelhas grandes. Na África do Sul isso funciona, e na Austrália também a gente tem dois grupos de aves, que são os Honey Eater e os Bell Birds, que não temos essas linhagens de aves aqui, que são os grandes polinizadores das plantas nesse tipo de ambiente. Então olha só, se a gente pegar toda a comunidade, a gente vai ver que no campo peste 57% das espécies são polinizadas por abelhas grandes ou médias, e 12%, olha só, é uma proporção relativamente bem grande quando a gente compara com o cerrado, ou florestas sazonais, e as florestas úmidas, uma mata atlântica, por exemplo, ou florestas montanhosas. Olha, aqui a gente tem na verdade quatro vezes, entre três e quatro vezes mais plantas polinizadas por aves do que nesses outros ecossistemas. Na caatinga também tem bastante, é um outro enigma que a gente não sabe ainda, na caatinga até morcegos são muito importantes. Então, quer dizer, isso funciona também no campo peste, é uma estratégia de levar os seus genes a longa distância e diminuir a chance de homozigosidade. de manutenção da diversidade genética por longos períodos de tempo. Bom, se o ambiente é bastante estressante, a gente espera, então, que essas plantas tenham evoluído estratégias para lidar com a alta irradiância, os ventos fortes e constantes, as secas, os solos pobres, incêndios, etc. E aí, voltando àquela ideia que eu mostrei para vocês, essas rosetas são as folhas bem próximas umas das outras, as folhinhas imbricadas, isso é comum em grupos de plantas independente da filogenia, se a gente pegar, por exemplo, pasteiráceas, eriocauláceas, melastomatáceas, fabáceas, a gente vai encontrar essa morfologia da arquitetura da planta muito semelhante entre si, sugerindo, então, que o ambiente exerce essa pressão seletiva muito grande. Aqui a gente tem uma das menores plantas parasitas do mundo é o gênero pilostilis, a planta é basicamente uma única flor com um austório interno, que ocorre em duas espécies de mimosa e talvez não por coincidência, gente, as outras espécies de pilostilis que existem estão lá no sudoeste australiano também, então, pode ser que essas plantas parasitas surgiram nesse tipo de ambiente, uma das coisas mais intrigantes e fantásticas que existe. Olha só, gente, essa aqui é uma plantinha que ela tem folhas subterrâneas que capturam nematóides, tá, gente? Isso aqui é o gênero pilcóxia, é uma planta carnívora que tem folhas subterrâneas. É uma coisa inacreditável, tá, gente? É uma adaptação surgimento de uma das coisas mais fantásticas que eu já li na vida, tá? Aqui a gente tem as drózeras, né, que são muito comuns nesses ambientes pobres de nutrientes, a gente tem aqui algumas velozes, né, que estão florescendo logo após a passagem do fogo, e a gente tem aqui outras espécies de velozes que são aquelas plantas chamadas de plantas da ressurreição, né, que são tolerantes à dissecação. Então, elas ficam sem água durante seis meses, e aí elas basicamente perdem quase todo o conteúdo hídrico da folha, mas nas primeiras horas da chuva, elas já conseguem, de fato, voltar a fotossintetizar e retomar o seu crescimento, tá? Isso ocorre na África do Sul, ocorre na Madagascar, ocorre na Austrália, tudo muito parecido, tá? Bom, gente, essa história das micorrisas aqui eu vou contar rapidamente, tá? Se a gente pegar qualquer livro, texto de biologia vegetal ou de ecologia, a gente vai lembrar lá que as micorrisas são associações entre plantas e fungos, onde as plantas fornecem os carboidratos, o carbono que é fixado através da fotossíntese e as micorrisas em troca vão fornecer uma expansão da área de absorção da raiz e vão absorver especialmente o fósforo e vão levar isso para a planta, tá? Então, num ambiente onde é pobre e fósforo, o que a gente espera seria que as espécies tivessem uma alta porcentagem de micorrisas, mas não é isso que acontece. Olha aqui, gente, se a gente pegar toda a diversidade de plantas do planeta, a gente vai ver que três a cada quatro plantas vai ter essas micorrisas aqui, tá? A gente vai ter diversos tipos de micorrisas e uma baixíssima porcentagem, 6% das espécies não têm micorrisas, tá? A gente tem as orquídeas que têm micorrisas especializadas e tal. Se a gente pegar o campo rupestre, aqui o campo rupestre arenoso e aqui o pedregoso, o que a gente vai ver é que um quarto das espécies ou um quim não tem micorrisas, ou seja, isso é muito mais do que a média global. Mas num ambiente que é pobre em fósforo, não seria importante ter micorrisas? Acontece que esses ambientes são tão pobres em fósforo, tão pobres, que as micorrisas não são eficientes para absorção de fósforo. Então, elas evoluíram uma série de outras estratégias para absorção de fósforo. Elas evoluíram em especializações radiculares que são um fenômeno também extremamente intrigante e interessante. As velozes, inclusive, elas conseguem minerar o coadito e absorver o fósforo diretamente da rocha matriz. Basicamente, o que essas plantas fazem, essas especializações radiculares, existem diversos tipos, não vou detalhar, elas secretam ácidos orgânicos que vão dissolver o pouquinho de fósforo que existe na rocha e vão permitir com que as plantas possam absorvê-lo. Esse tipo de adaptação a gente não encontra em outros ambientes com o solo mais rico. Somente campo rotefri, os fimbos sul-africanos e lá na Austrália, na vegetação do Congo, no sudoeste australiano. Então, gente, para a gente começar já e fechando o que tudo isso dessas adaptações dessas plantas significa quando a gente pensa em conservação desse tipo de ambiente. Olha, se as plantas crescem muito lentamente, produzem muito poucas sementes, elas têm a comunidade e o ecossistema tem uma alta vulnerabilidade à remoção do solo. Então, se a gente remove o solo, as comunidades não conseguem se regenerar espontaneamente. Então, assim, é muito comum ver nossos colegas que trabalham com ecologia de florestas reclamando que 15 anos depois a floresta ainda não voltou e muitas espécies ainda não estão presentes quando ocorre um desmatamento. Essa foto aqui, gente, é 15 anos depois que o ambiente foi degradado. Basicamente, não tem nada, o solo ainda está exposto e aí a gente não tem basicamente nada voltando ainda. Enquanto uma floresta já tem o subbosque, já tem o docel formando, alguma coisa já está retornando aí. A gente sabe que florestas cerca de 20 anos já voltou 60% da diversidade da biomassa. Olha o que tem aqui, gente, basicamente nada ainda. Então, são vegetações muito sensíveis à remoção do solo. Então, não tem basicamente uma regeneração natural numa escala de décadas, a escala que nós estamos falando é de milênios. e o que ocorre é que se a vegetação natural não volta, o que ocorre é invasão biológica, chegam espécies agressivas, como essa samambaia de barranco, por exemplo, ou espécies invasoras que vão acabar tomando o local e resultando em perda de biodiversidade. Para a gente restaurar essas vegetações é praticamente impossível, porque a gente, a Sozig, que veio lá da França, tentou usar as técnicas que eles usam lá na França e não conseguiu nada voltar, nada conseguiu sucesso. E uma das razões é que as sementes de Campo Pestre não são boas, além de serem poucas, ou seja, a quantidade é ruim, é baixa, a qualidade é muito ruim também. Vamos pegar as diversas famílias que tem aqui e se a gente abre sem sementes, o que ocorre, gente? Essa corzinha marronzinha aqui, a gente tem sementes vazias, então basicamente 20% das sementes não tem embrião dentro, e outros 25% estão inviáveis. Então se a gente somar, se a gente pegar basicamente a cada 100 sementes que a gente pega, somando a média, fazendo uma média de todas as famílias que a gente estudou aqui, basicamente quase a metade não vai servir para nada, porque ou não tem embrião ou os embriões estão mortos. Uma outra parte, os embriões estão dormentes e a gente não sabe ainda como quebrar a dormência de todas as espécies. Então isso diz para nós que a gente vai ficar mais ou menos com 25% das sementes que a gente pode utilizar imediatamente em trajetos de restauração. Então é muito complicado. E uma das coisas que é importante é restaurar sem utilizar fertilização. Sem de fertilizar, a gente vai ter a dominância de espécies invasoras que vão tomar conta do local. Então, pessoal, para começar a fechar a palestra aqui, a gente tem esse arcabouço, essa história dessa teoria que o Stoker criou e a gente está tentando ver cada vez mais se essas previsões que ele colocou nesse estudo são realmente confirmadas aqui no campo rupestre. Então esses afloramentos rochosos e também os enselbergues, isso funciona para os enselbergues, para os campos ferruginosos da mesma maneira. Podem ser descritos como centros de diversidade, endemismo e adaptações a ambientes extremos. Essas espécies endêmicas estão expostas às múltiplas pressões ambientais. Então uma delas é a mineração tanto de quartzo quanto de ferro que é bastante comum aqui em Minas Gerais. Olha o nome do nosso estado, Minas Gerais. Eu deveria chamar Serras Gerais. E a gente infelizmente não sabe ainda como conservar essas espécies, como propagá-las e como utilizá-las em programas de restauração ecológica. Então quando a gente tem uma situação como essa aqui, uma cava exposta, a gente não sabe exatamente o que fazer ainda. Então o que a gente precisa fazer é desenvolver tecnologia num prazo relativamente curto para poder fomentar a restauração desse tipo de ecossistema. Então os desafios para a conservação desses aflamentos rochosos são muito grandes e como eles são muito poucos estudados, as pessoas não entendem muito bem o que acontece. E aí criam políticas públicas de conservação que são absolutamente equivocadas. O maior exemplo disso é a ideia maluca desse pessoal aqui sugerindo que essas áreas são pontos de floresta degradada, não entendem a ecologia desse ambiente. Então várias regiões que são rotos, possíveis de diversidade, o nosso Cerrado, a Cadeia do Espinhaço, tem regiões dos fins. Olha Madagascar, gente, aqui em Maputolândia, no leste sul-africano, em vários locais onde a gente tem vegetações que são naturalmente abertas, eles entendem que são ecossistemas desmatados. Então na cabeça desse povo, isso aqui é um ambiente degradado, um ambiente que tem 15% da flora do Brasil numa área menor do que 0,8%. É a maior biodiversidade por unidade diária do Brasil. 40% das espécies de campo persoendêmica é a maior taxa de endemismo no Brasil, possivelmente na América do Sul. Então, segundo esse povo, é áreas degradadas e precisam ser plantadas. A gente fez um vídeo interessante, depois eu posso mandar o link para as meninas aí, se quiserem divulgar para vocês, onde a gente tenta desmistificar um pouco dessa história aí, porque a ONU, a WWF, o World Resource Institute estão insistindo em plantar árvores nesse local aqui para poder recuperar esses ecossistemas degradados. Gente, queria agradecer o convite, as fontes financiadoras, todos os meus alunos, ex-alunos, colaboradores e dedicar essa palestra à nossa querida Cláudia Jacobi, que infelizmente e precocemente nos deixou no sábado passado. a Cláudia foi uma inspiração para muita gente que trabalha com floramento rochoso, especialmente os ferrudinosos e sem a Cláudia certamente eu não estaria aqui hoje dando essa palestra para vocês. Então, agradeço a todos, fico à disposição para perguntas e coloco aí o site do laboratório e as redes sociais se alguém quiser entrar em contato depois. Tá bom? Massa, Lelê, muito boa a palestra, muito obrigada. O pessoal gostou bastante porque temos muitas perguntas aqui, então eu não vou nem enrolar, mas eu vou projetar de uma vez para ver se a gente consegue ler a maioria. A Isabela perguntou, a composição ferrosa interfere fisiologicamente essas plantas? Eu não sei exatamente o que você quer dizer com composição ferrosa, Isabela, mas a gente sabe que as plantas que estão crescendo nesses ecossistemas ferruginosos, elas têm uma série de adaptações para sobreviver a esse tipo de ambiente. Então, muitas delas são acumuladoras de ferro, hiperacumuladoras, e não só de ferro, mas de níquel, de outros metais pesados que ocorrem em áreas de mineração também. um dos preços que as plantas têm que pagar para poder ficar nesse tipo de ambiente é que elas têm um custo para poder viver, e um desses custos é crescer mais lentamente. Então, elas têm essas adaptações, mas pagam um preço para isso também. A Clarice perguntou, nas plantas que crescem diretamente na rocha, as raízes só ficam coladas na superfície da rocha sem buraquinhos para entrar nada? Clarice, a sua pergunta foi muito interessante, né? Buraquinhos, coladas, mas a forma como você perguntou é uma linha de pesquisa extremamente interessante, e essa pergunta só foi respondida ano passado, tá? A maior parte das raízes ficam só aderidas mesmo, tá? Então, algumas delas crescem nas fendas das rochas diretamente, um local onde vai acumular um pouquinho de matéria orgânica, um pouquinho de água, então elas crescem lá, mas algumas que crescem diretamente na rocha mesmo ficam só aderidas. No ano passado foi publicado um estudo de um grupo tático do Adonikamp, com o pessoal balustrado, mostrando a ideia do que eles chamam de raízes velozioides, que é esse tipo de especialização que só as canelas de ema têm, que elas crescem e furam a rocha. Então, esses buraquinhos que você falou são as plantas que fazem, elas são as agentes de mineração de verdade, elas que inventaram a mineração bem antes da gente. Então, essas raízes que comem rochas, é uma coisa muito interessante e eu posso colocar mais referências aí depois se vocês quiserem, viu, Lara? Eu posso mandar para o pessoal aí, tá? Beleza, a gente já colocou seu e-mail aqui embaixo, professor, se você sentir à vontade dos meninos entrarem em contato com vocês, que aí você pode passar bem específico o que cada um está querendo. Tá, é bem, tô bem lento para responder e-mails aí. Mas você pode me mandar também qualquer coisa, um apanhado geral e a gente faz uma publicação lá no Instagram da Hipocampus e aí quem quiser pode ir. Então, vamos lá. A Uvalina, ela perguntou, professor, nessas áreas de afloramento rochoso existe colonização de plantas invasoras e qual intensidade? Como elas conseguem se estabelecer nesses habitats desafiadores? Uvalina, sua pergunta também é muito pertinente, né? A própria teoria de Okubio, ela prediz que um dos principais impactos nesse tipo de ambiente sejam essas plantas invasoras. Mas vamos pensar o que são plantas invasoras? São plantas que crescem rapidamente e reproduzem bastante. Como que elas vão fazer isso num ambiente que não tem recurso, né? Olha, a única forma com que essas plantas conseguem fazer isso é através do aumento do distúrbio. Ou seja, um exemplo nosso no campo rupestre, por exemplo, as plantas, elas começam na beirada de estrada, onde a gente tem maior distúrbio, onde ocorrem incêndios, onde ocorre deposição de material, onde ocorrem mais bichos que vão chegando ali. Então, um pequeno aumento na fertilidade do solo é suficiente para promover a invasão biológica. Elas ficam relativamente restritas ali à beirada de estrada, mas na medida que ocorre o distúrbio e aí mobiliza, por exemplo, os nutrientes que estão no solo, elas conseguem ir se espalhando pouco a pouco. Então, é como um exército espartano, que vai pouco a pouco avançando, ano a ano eles vão conseguindo avançar um pouquinho e vão começando a tomar conta do local. Então, para esse tipo de ambiente, a gente tem que minimizar o distúrbio. Por quê, gente? Porque as plantas de campo pestre, de afloramentos rochosos em geral, não são adaptadas a esse distúrbio. Lembra que elas são climaticamente tamponadas, então não tem estratégia para dispersar sementes a longa distância. Já as plantas que são ruderais vão ter seleção para crescimento rápido e reprodução rápida. Então, tendo um pouquinho de recurso, elas se estabelecem ali e ficam, tendo outro distúrbio, elas rapidamente adquirem os nutrientes que foram mobilizados. A Isabela, se elas só existem em sobrevivência, como fica a questão de manutenção da população e da variabilidade genética? Tá. Então, Isabela, elas não investem somente em sobrevivência, né? Vamos imaginar esse triângulo que eu mostrei para lá, onde tem CSR, tá? Um esquema bem fácil da gente entender. Vamos imaginar que C seja competição, S seja sobrevivência e R seja reprodução, tá? A questão fundamental que existe aqui é o que a gente chama de trade-offs, né? Ou seja, compromissos. É colocar a vida numa balança, né? Então, pensa você como estudante, Isabela. Se você fica saindo, encontrando seus amigos, vai para o boteco o dia inteiro, você vai mal na prova. Se você estudou demais, fica só lendo e tal, sua vida social cai. Então, não dá para fazer tudo muito bem, né? Não dá para ser bom em todas as coisas. Então, por exemplo, as plantas invasoras que a arvalina tem tudo, elas vão tentar reproduzir mais, elas vão investir na função R. As plantas de floresta, elas vão investir na função C, elas vão crescer, vão produzir copas grandes, vão sombrear as espécies que ficam embaixo. Então, invertem em competição. E as plantas de campo rupestre, elas vão investir na função S, que é a estresse-tolerância. Então, elas vão ficar ali crescendo muito lentamente e reproduzindo esporadicamente. Não é que elas só investem em sobrevivência, mas o principal fator de seleção é a sobrevivência. E S e R, né? Perdão, C, competição e reprodução ficam em segundo plano. Tá? Espero ter respondido. A Clarice perguntou, há alguma explicação para plantas com tantas dificuldades de se manterem, gastarem energia produzindo sementes sem embrião? Ô, Clarice, essa pergunta aí, eu vou gastar os próximos 20 anos tentando responder ela, tá? Que é uma das coisas que eu quero fazer agora. A gente não sabe exatamente a resposta para isso. Existem uma série de ideias que podem explicar isso, tá? Uma delas é que essas plantas, justamente por terem poucos recursos, elas não conseguem a quantidade suficiente de fósforo para reproduzir. E fósforo é importante para produzir o DNA, né? Uma planta que precisa de embrião, vai ter que ter muito DNA, que são células novas surgindo ali. Então, essa limitação de recurso pode ser um dos fatores. Outra pode ser a limitação de polinização também. São poucos indivíduos, devem existir alguns problemas genéticos ali. Então, se não tem muita deposição de pólen de boa qualidade, as sementes não vão se desenvolver bem. E uma outra explicação, existem várias, na verdade, né? Mas uma outra que eu gostaria de testar também é a ideia de como essas são plantas muito velhas. Vocês viram, né? Velose gigante, dei alguns exemplos de jacarando, de plantas que têm milhares de anos. Elas vão acumulando ao longo da sua vida muitas mutações somáticas. Então, quando ela vai tentar reproduzir, imagina... É igual acontece na nossa espécie também, né, gente? As mulheres, a partir de uma determinada idade, e os homens também, a partir de uma determinada idade, começam a ter problemas genéticos na prólia. E é a mesma coisa para as plantas. Então, imagina uma planta com dois mil anos de idade querendo reproduzir. Brincar de adolescente. Não dá. E aí, elas podem ter esse tipo de problema. ou seja, Clarice, pode ser essas três coisas independente, pode ser essas três coisas juntas, ou pode ter outras coisas a mais ainda também que a gente não sabe. Mas a ideia não é que elas estão gastando energia, é que elas estejam, talvez, até economizando. Então, pensa bem. Vou usar um exemplo só teórico para você entender. Clarice, imagina que você ficou grávida e você tem cinco filhos na sua barriga. Você está grávida de quíntubes. Então, imagina uma planta com cinco sementes. Olha, não tem recurso suficiente para poder fazer os cinco. Então, o que você vai fazer? Você vai abortar um. Então, aquela energia que seria gasta para produzir um outro embrião, a planta aborta o desenvolvimento daquela semente e aquele pouquinho de recurso que sobrou, ela vai investir e vai tentar fazer quatro filhos que tenham a chance mais ou menos boa de sobreviver do que cinco que tenham uma chance mais baixa. E aí, o resultado disso que a gente está vendo é só a casca da semente que foi abortada. Essa é uma das explicações. Vamos para a última pergunta, então, da Jade. A restauração é quase impossível mesmo e devem se concentrar em planos de conservação ou também é necessário desenvolver estudos com foco em restauração mesmo com todas as dificuldades? E aí, Jade? Tudo bem? Então, a restauração é praticamente impossível nesse tipo de ambiente, sim. Então, a gente deve priorizar programas de conservação mesmo, conservação in situ especialmente, ou seja, criar unidades de conservação, especialmente porque uma das características centrais desses afloramentos rochosos é de que existe uma grande beta-diversidade entre as áreas. Isso significa que uma área tem uma comunidade específica, se a gente for para uma outra área, a gente tem outra comunidade, então proteger a região A não protege as espécies da região B. Isso vale para a região C, D, E e assim por diante. Então, a gente precisa ter o máximo de áreas preservadas em unidades de conservação para se a gente quer conservar floramentos rochosos. Mas as duas coisas não são mutuamente exclusivas. A gente tem que desenvolver estudos de restauração com todas as dificuldades. Por quê? Porque as áreas estão sendo degradadas e a gente querendo ou não vão continuar sendo degradadas. Infelizmente, a gente não pode falar olha, parou a mineração agora e porque a gente não sabe restaurar o campo com peste. Isso é absolutamente irreal. Então, a gente tem que continuar estudando restauração mesmo com as dificuldades, E aí, a gente precisa desenvolver um programa bom para isso, de restauração, porque a gente sabe muito pouca coisa mesmo. Professor, eu acho que a Laura caiu. Eu vi. Ela deu uma sumidinha aqui. Se ela não aparecer, eu queria te agradecer pela ótima palestra. Eu tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. Trouxe muitas informações muito legais. E as perguntas, eu acho que falam por si só. O pessoal ficou super interessado. Então, eu queria agradecer e deixar o nosso convite para próximos eventos que a gente com certeza vai voltar a te procurar. Tá bom. Obrigado, Isabela, Laura, toda a equipe aí. Fiquei feliz com as perguntas. São perguntas muito boas que realmente a gente não sabe responder ainda e é o que a gente está tentando fazer no laboratório agora. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Vou só te retirar. Tchauzinho. Vou te retirar e adicionar a Annelise rapidinho. Tá bom. Ah, a Laura voltou. Desculpa, Lelê. Minha internet aqui deu uma caidinha. Tranquilo. De boa. Vai, senão vocês atrasam a Annelise aí. Muito obrigada, viu, por ter topado. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a vocês, viu? Tchau, tchau. Um abraço.